Você trabalhou no Legendários também, né? Foi, trabalhei na primeira leva do Mion. Isso. E como que foi o convite? Então, ele me chamou pelo Twitter. Era pelo Twitter? Foi. Ele ficava no Twitter, né? Eu trabalhava aqui, no Interligado. E aí, meu, tava super legal aqui. E aí ele, ai, vem trabalhar, vamos fazer uma reunião e tal. E aí eu fui fazer reunião, achei o projeto super legal. Ia ter um quadro lá, né? Tive um quadro lá de perguntas e respostas inusitadas. Bem engraçado. E aí eu adorei. Só que aí não durou muito tempo, não. Quanto tempo você ficou? Uns quatro meses. Quatro meses? Eu fiquei assim, pra desenrolar uns seis meses, né? Lá nos projetos e tal. E depois que foi pro ar, ele mudou tudo. Tava indo bem, mas ele mudou tudo da cabeça dele. Ele despediu uma galera. E você não se arrependeu? Porque aqui você fazia um programa que era a sua cara que tava ali, né? É, é. Você não se arrependeu depois de ter ido fazer um projeto? De novo, a gente entra naquela que não pode se arrepender de nada, né? Então, pô, legal, tentei. Mas é complicado, né? Mudar de emissora é isso. E ele que te contratou? E ele que falou, não vai ter mais? E aí, como que foi? Ah, eu não podia fazer nada, né? Eu ia chegar, ficar brava? Não, ele me deu as justificativas dele. Convite ou foi pelo Twitter? Porque o convite foi pelo Twitter. É, foi pelo rádio. Ah, pelo rádio? Falou já? Aquele. Não vai rolar mais. Não vai mais ter seu quadro. Eu falei, gente, mas meu quadro dava muita audiência, não faz muito sentido. Mas tá bom, né? Fazer o quê? E você acha por que, assim, que não teve mais? Ah, ele não despediu só eu. Ele despediu algumas pessoas do programa. Eu acho que ele contratou muita gente. E aí, ele queria ter o espaço dele, não conseguia. Ele só ficava chamando os quadros. E aí, com o tempo, ele foi tirando todo mundo pra ficar só ele no programa. E foi isso que aconteceu. E depois...